E a BF! O que é o Jardim? O Jardim? Os previsos com quem? O Jardim? O Jardim? O Jardim? A BFG O Jardim? Salve, salve, galera! Hoje é dia do quê? Hoje é dia de clássico, de majestoso São Paulo e Corinthians, e bom, todo mundo sabe que eu sou São Paulino, nunca escondi e nunca esconderia de ninguém, mas o doido da parada é o seguinte, deixa eu conversar com essa história de canal no YouTube e de mostrar a volta das torcidas aos estádios, eu ainda não fui ao Morumbi com torcida, porque eu estava viajando para outros lugares, estava em Porto Alegre, depois estava em Manaus, ou seja, hoje é um jogo muito especial para mim, por quê? Porque eu vou rever o Morumbi, 4x100 de São Paulo, no clássico contra o Corinthians, que é o jogo que eu mais gosto da história, e de quebra, Rogério Senna e no banco do tricolão! Vem comigo que hoje vocês vão ver como é que é a minha perspectiva de torcida, como é que é o meu rolê, a minha cultura de estádio. Simbora, galera, vamos! Vamos, essa família é maravilhosa, caralho! E esses caras são os caras que há mais de 15 anos estão comigo todo o jogo, salve, salve, família Churrasco! Tem um ano e meio já que a gente não foi churrasco, só de eu, pelo menos, que eu não estava no último ano e meio já, né? E aí, papai, fala aí, mano, meu canal no YouTube, caralho! Onde é o quê? 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 E aí, mano? Beleza, mano? E aí, Jesus Christ! Beleza, mano? Vamos São Paulo! Vamos! Jesus! E o bagulho é isso mesmo, fazer churrasco aqui, ó, improvisatão, na cadeira mesmo, não é não, Rogério? Já era. Já era? Não, bagulho é churrasqueira. Churrasqueira, né? Churrasqueira moderna, caralho! Caralho! Aí, a parte é assim, a gente se junta aqui, ó, na frente do estádio, o estádio é logo ali atrás, cada um traz sua carne, tem suas coisas com vinagreste, tem só a carne aqui, tem pessoal, linguiça, gelo, cerveja, e a gente faz um churrasquinho aqui, antes de todo o jogo, há 16 anos, ou até mais, tô aqui a caminho de pegar credencial, porque além do vídeo no meu canal no YouTube, eu vou fazer também os posts das redes sociais da Federação Paulista de Futebol. E aí tem o quê? Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Mas, galera, não se confundam, tá? Normalizem que todo mundo que trabalha com futebol tem um time de coração. Então, sendo profissional e sabendo separar as coisas, respeitando cada um no seu espaço, dá tudo certo. Agora, bora trabalhar, mas sempre curtindo um pouquinho, porque eu amo o que eu faço. Graças a Deus. Credencial em mãos, vamos entrar rapidinho, só para sentir o clima do estádio, aí depois a gente vai lá comer um churrasquinho com a galera. Perfeito. São Paulo e Corinthians se enfrentam num jogo que é importante para os dois, afinal, os bons clubes não vivem exatamente o seu melhor momento. Bom, Rogério Senna vai pegar o seu primeiro clássico desde a volta como treinador de São Paulo, e quem diria, ele não é mais exatamente unanimidade entre todos os torcedores do Tricolume. Desfocos para os dois lados, São Paulo sem Miranda, Lua e Rigoni, Corinthians sem Fagner e William. Jogar se você acompanha os bastidores aqui. Mas bora voltar lá fora, no churrasquinho, e rever os anilhos, né? Eu estava morrendo de saudade, papai. Eu não sei se todo mundo sabe, mas é o seguinte, o estádio está aqui e uma das sedes está torcendo independente, a principal da cidade de São Paulo, é aqui, mano, do outro lado da rua. Olha que da hora, velho. Aqui é a lojinha, aqui é a rapaziada e, mano, ali o estádio, aqui ó, na frente. Voltamos, senhores, voltamos. E aí, churrasqueiro? Qual que é o meu cardápio de hoje? Churrasqueiro, não. Estou aqui dando um assessor, é por enquanto que eu estou com fome, mas logo, logo vai ter outro cara comprovando o churrasqueiro. Tá, mas qual que é o nosso cardápio hoje? Tem aí fraldinha, frebinho, o manual dos caras lá do ar de preto lá, tem uns espetinhos aí, tem no meio de mim, tem um outro cabinho, mas tem um pão de alho, pão de alho. Pão de alho, ó, pão de alho. Tóquinha boa, hein, mano? Caralho. Foi dos caras pra fazer o cara. Se você pensa que o Tomer só faz YouTube, só faz vídeos, você está enganado. É, ele faz vinagrete também. É nóis senhores, daqui a pouco vocês vão ver o melhor vinagrete em porta do estádio do Brasil. Vinagretezinho, papai, tá na mão. Aí a galera vai chegando, vai chegando mais uma, vai chegando o outro, traz carne, traz cerveja, traz a tenda. Quando vejo, são 30 caras fazendo churrasco, irmão. Há 16 anos, é a família churrasco. Esse é meu rolê de torcida, e eu amo essa porra. E sobrou pra quem fazer churrasco? Vamo aí, papai. Atividade. Daqui a pouco é jogo menor, tô nervoso, hein. Jogo importante. Importante pros dois times. Há quanto tempo a gente se conhece aqui de estádio? 10 anos. Eu acho que tem mais. A família churrasco é pelo menos uns 16, 17 anos. É, no mínimo. Eu acho que ela tem uns íntimos já. E há quanto tempo que a gente não se vira? Pandemia, né? Um ano e pouco que eu vi isso. O que vocês estão achando aí dessa volta? E da postura do São Paulo com essa volta? São Paulo precisa melhorar, né? Tá mal pra caralho. Mas o último jogo já teve mais vontade, graças a Deus. Hoje é nóis. Eu tô torcendo pela vitória e a volta. Tô torcendo pra que todo mundo tomasse cuidado aí. Fazer tudo certinho, com segurança. Pra que nós possa fazer churrasco em todo jogo, né, caralho? Pra mim não é churrasco. Pode anotar. Cheia de churrasco. Agora é hora de trabalhar um pouquinho e bora entrar no Cicero Pobel de Toledo, papai. E aí, japonês? Meu amigo, há quanto tempo a gente não se via? Um pouco tempo. Dois anos. Dois anos? Dois. Como é que foi pra você esse período de pandemia sem poder vir no estado? Cara, só aguardando, né? A hora que a gente podia voltar, né, meu? Tipo, pô, beleza. Encontrar os amigos, ver o São Paulo. Pô, depois que voltou já é o terceiro jogo. Com certeza. Agora sim, parte do Cicero. Pouco menos de uma hora pra começar o jogo. E, cara, muita gente aqui fora. Muita gente mesmo. Tô até impressionado. Duvido que vai entrar todo mundo. Mas a expectativa é de umas 20 mil pessoas. Subir aqui pra arquibancada. Que eu quero rever meus amigos também, né? Que eu gosto de ficar perto da torcida. Não tem jeito. Aí, segundo tempo, veja onde é que eu faço. Com certeza. O que é que é grande, senão é a Rádio? Carra e pôr na claudista! Amado Sub-estradileiro! Duas partes, duas frante, Ele é o meuureº 정말 거예요! Yeah, a rock, canadinha e bordeira! Que saudade! É um caralho, São Paulo! Clássico e refei dos meus amigos, tá bom? Tô feliz demais, demais! O gol do São Paulo, ele tem empreendimento. Filha da puta! Toca no Caleri, que é gol. Caleri faz, São Paulo. Mano, olha o Rogério lá abaixado, parece que ele tá jogando junto com os caras. O gol do São Paulo, é gol. São Paulo. Boa, o gol da minha casa! Futebol do Sol! Conclusão generalizada, briga no campo. Futebol do Sol! Futebol do Sol! Futebol do Sol! Final de primeiro tempo, São Paulo a zero. Bom, bora descer, encontrar mais gente, comer alguma coisa também e curtir esse segundo tempo. Olha que legal isso, né? Voltar ao estádio com torcida e poder circular por todos os cantos desse lugar, que é minha segunda casa mesmo. Que tesão, que dia do caralho, até agora, ganhando de 1 a 0. Hot dog com purê, o resto do Brasil, pinto, pinto. E se no primeiro tempo eu estava no meio do organizado, agora eu estou com um tempo a outro. No camarote, dualidade, do extremo a outro. Bora lá que o jogo está pegado. Galera, encontrei aqui quem? Richard Pinto. Fala aí pra gente, como é que eram os majestosos na sua época? Ganhava mais ou perdia mais? É, a gente ficou 3 anos e 10 meses sem periferência. Então, na minha época, a gente mais ganhava do que perdia. Meus amigos, Cicinho aqui também presente. Nós, meu Deus. Cara, como é que é bom? Será até quente em clássico, né? É, eu errava uns chutes. E hoje, vou acertar no resultado. 2 a 0, tricolor 2 do caralho. E agora, perô. Mas antes do jogo, estava rolando até o acervamento. Vai de novo. Mas agora, eu não vou. Aluísio Surapa, o nome da quebra do bade, mano. O rei do demônio. Primeiro tempo, um a velho pra noite. Quando é que vai sair o segundo jogo? Ah, mas tem que ir. Agora, acabou. Vai tentar passar. Sim, vai acabar. São Paulo ganhando. Aí vai tomar danosa. Sopro, nós dois. E batando e perdendo também. Estamos mal ou não? Simplesmente com o que? La Tota. Digo, Lugano. Primeiro tempo, um nascido para nós. Saímos do camarote e estamos indo aonde? A raça? Aonde, com o camarote. Aonde? Está com muito churaco agora. E aí, dale, para mexer. Está com muito churaco. Está vendo que tem tudo, meu irmão. Tem churrasco na porta do estádio. Tem tudo se organizado. Tem camarote. O que eu acho que tem churrasco dentro do estádio é que você vê todos os ângulos nesse jogo aqui, sem medo. Estamos com pouco ou muita moral? Está de brincadeira? Olha aqui. Que delícia, hein? Qual churrasco será que está melhor? Esse aqui ou o que eu fiz lá fora, hein? O que eu fiz lá fora? Acabou, galera! Vamos, Tricoloro! Vamos, Tricoloro! Que dia maravilhoso, senhor! Tricoloro ganhou! Revi um monte de gente! O São Paulo fez são mais uma! A vida é boa demais! Até a próxima! Tchau! Tchau!